E se eu fosse como elas, com quem tu tanto querias estar? Fiz tudo para ser cintrela, desejo não ser de elogia. Sabia tudo o que fazias, como é que tomas o café? Falar-nos do que farias com todo mundo a teus pés. Eu fingi desprecebida, mas lá no fundo eu sempre soube. Das emoções que me escondias, das tentações das tuas noites. Será que tu te arrepintes do que me fizeste sentir? Vi-me afundar bem lentamente, acho que só pensava em ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não siga o que eu te dou. Sou aquelas com quem tu estivés, eram melhores do que eu sou. Talvez não fosse o suficiente, para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Lembro-me de quando dizias, para não me preocupar, querias viver o dia a dia, sem perceber o que era amar. Seguir em frente é o meu caminho, achei bem que me vai gostar. Não te temas aqui comigo, sinto um vazio e um apertar. Quero também agradecer, por tudo o que fizemos juntos. Correr atrás, fazer crescer. Diria que fizemos tudo, eu só queria perceber, como é que chegamos aqui, os dois de um ando a sofrer. Sabe o quanto eu gostei de ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não siga o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste, eram melhores do que eu sou. Talvez não fosse o suficiente, talvez não fosse o suficiente, para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Talvez não seja o que tu queres, talvez não siga o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste, eram melhores do que eu sou. Talvez não fosse o suficiente, talvez não fosse o suficiente, para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. E se eu fosse como elas?